A Serra Ticutico é um aparelho que pode ser encontrado no mercado em versões profissionais e domésticas, mesmo sendo bem potente, também é indicada para serviços mais leves com acabamentos delicados e precisos. Por essa razão, é um equipamento muito usado para trabalhos artesanais ou para resolver algum reparo em casa. A grande diferença da Serra Ticutico em relação às outras serras é que ela não necessita de muita força na hora de utilizar, além de fazer bem menos sujeira, principalmente em modelos que contém alguma função aspiradora. Essa ferramenta é recomendada para fazer cortes curvos, sendo bem versátil ao conseguir cortar metais, madeiras e plásticos com muita praticidade. Além disso, ela também faz rasgos, chanfros e cortes de imersão. Por isso, preparamos uma lista com as 5 melhores Serras Ticutico de 2022. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista das 5 melhores Serras Ticutico de 2022. Em quinto lugar temos a Serra Ticutico Makita. A Serra Ticutico da Makita é uma boa referência no mercado em equipamentos profissionais e domésticos, fabricada por uma marca convencional que fabrica ferramentas de alta qualidade há anos. Em razão disso, esse modelo é ideal para quem deseja confiabilidade e precisa de um produto robusto e resistente, podendo durar por muitos anos. As funções dessa serra oferecem bastante versatilidade para diferentes cortes em vários tipos de materiais. A potência de 650 watts garante um corte em materiais mais duros, possuindo uma capacidade de corte de até 90 milímetros em madeira e até 10 milímetros em aço. É um excelente equipamento para trabalhos mais pesados, portanto, é recomendado tanto para hobby quanto para profissionais. Além disso, a Serra Ticutico da Makita contém dupla isolação, corte orbital, velocidade variável e encaixe T, além de ser possível se adaptar a um coletor ou aspirador de pó. Em quarto lugar temos a Serra Ticutico WAP. A Serra Ticutico da WAP é um ótimo equipamento para começar a cortar plásticos, madeiras e metais. O aparelho possui um funcionamento simples e potente, sendo perfeito para realizar cortes básicos, mas com bastante precisão, em razão da guia paralela que acompanha o modelo e facilita muito a execução de cortes em linha reta. Com uma potência de 600 watts, velocidade de 3.000 gpm e uma base regulável que garante a realização de cortes em ângulos de até 45º, apropriados à espessura do material e do comprimento da lâmina, além de um botão de trava para serviços contínuos. Apesar de ser um produto com baixo custo, contém uma variedade de ajustes de velocidade, ajuste angular e função pendular. A desvantagem desse equipamento é na hora de trocar as lâminas, sendo preciso afrouxar o bocal com uma chave, dificultando o seu uso no dia a dia. Em terceiro lugar temos a Serra Ticutico Multilazer. A Serra Ticutico da Multilazer é um modelo simples em recursos e com um excelente preço, possuindo uma potência de 500 watts e uma velocidade de 3.300 gpm, essa ferramenta é uma boa opção para quem deseja um ótimo desempenho em vários serviços. O aparelho corta plástico, madeira, alumínio e alguns outros metais finos. Uma grande desvantagem é a ausência de velocidade variável e um sistema pendular, por essa razão, é mais recomendada para as pessoas que procuram um modelo para trabalhos esporádicos ou por hobby. A serra está disponível no mercado em 110 ou 220 volts, com cortes em ângulos de 0 a 45º e encaixe universal, além de realizar cortes bem precisos e robustos em linha reta, curvas ou em ângulos diferentes, sendo um produto leve e fácil de manusear. Em segundo lugar temos Serra Ticutico Skill. A Serra Ticutico Skill é um equipamento excelente para realizar serviços por hobby, possuindo ajustes versáteis e precisos, esse modelo proporciona uma potência ideal para cortar plásticos, madeiras e metais. As vantagens que trazem mais facilidade para o uso é o sistema de encaixe de lâminas e um espaço para acoplar um aspirador de pó. A ferramenta contém um ajuste pendular em quatro posições que garante uma maior força para cortes de alguns materiais específicos. No entanto, esse modelo possui uma potência um pouco limitada, de 550 watts, então não é recomendada para realizar trabalhos mais elaborados e complexos. Essa serra está disponível em 110 e 220 volts, além de velocidade variável e pré-seleção de velocidade que permitem executar tanto cortes mais suaves como os mais agressivos, sempre garantindo mais ergonomia e praticidade em seu trabalho. Em primeiro lugar temos a Serra Ticutico Tramontina. A Serra Ticutico da Tramontina serve para uso doméstico, visto que os recursos dessa ferramenta são ideais para cortar com facilidade materiais como madeiras, plásticos e metais em trabalhos realizados para hobby. No entanto, apesar de ser doméstica, esse aparelho possui uma potência forte de 600 watts. O modelo contém ajustes de velocidade, inclinação e posição pendular, proporcionando mais versatilidade para realizar diferentes tipos de cortes, além de um encaixe para aspirador de pó, oferecendo um ambiente de trabalho mais limpo. Uma das suas grandes vantagens é o valor, visto que é um produto bem barato por tudo que proporciona. Além disso, há versões do modelo em 110 e 220 volts, ângulo de corte de 0 a 45º, 3.000 gpm, 6 níveis diferentes de velocidade e um suporte com rolete guia para uma melhor mobilidade e durabilidade. Agora que você já conhece o ranking com as 5 melhores Serras Ticutico de 2022, com certeza vai ficar mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo, obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.